Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O produto interno bruto, o PIB, registrou um aumento de 1,4% no terceiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado. Os investimentos tiveram o melhor desempenho em quatro anos. Os números são do IBGE. Em comparação ao segundo trimestre, houve crescimento de 0,1%. Indústria e serviços cresceram respectivamente 0,8% e 0,6%, puxados pela indústria de transformação e pelo comércio. O consumo das famílias cresceu 1,2%, enquanto os investimentos aumentaram 1,6%. Foi o primeiro crescimento dos investimentos após 15 trimestres seguidos de queda ou estabilidade. Em valores correntes, o PIB ultrapassou 1,6 trilhão e 640 bilhões de reais. Os dados do IBGE, divulgados hoje, mostram que de janeiro a setembro, o PIB acumula aumento de 0,6% em relação a igual período de 2016. Nesta base de comparação, o destaque é a agropecuária, que cresceu 14,5%. Nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que é importante observar o desempenho do PIB, levando em consideração determinados setores. De acordo com Meirelles, o crescimento do PIB entre julho e setembro, de 0,1% contra o trimestre anterior, é forte se analisado por setores. Sem agricultura, que caiu por razões sazonais, o crescimento foi de 1,1%, ressaltou. Segundo Meirelles, o avanço acumulado no ano até setembro, de 0,6%, já supera a previsão inicial dos economistas e mostra que o Brasil segue uma trajetória de crescimento. Para o ministro da Fazenda, é importante destacar o desempenho da indústria no período, pois a produção das fábricas instaladas no país cresceu 0,8% e as empresas de transformação registraram no período um crescimento de 1,4%. No próximo ano, os empreendedores da região centro-oeste vão contar com mais de R$ 9,5 bilhões em financiamento do governo federal. Os recursos são para empreendimentos na indústria, no comércio, nos setores de turismo e de serviços. Biscoito, bolos, salgados, pães e doces. Aqui é possível encontrar de tudo um pouco. Andréia toca o negócio ao lado da irmã. São três lojas do tipo no Distrito Federal, que contam com 260 funcionários para atender cerca de 2 mil clientes por dia. A empresária afirma que nos 21 anos de existência, recorreu pelo menos três vezes aos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, para ampliar o negócio. O FCO tem uma taxa de juros bem mais baixa do que o mercado. Ele nos proporciona também uma carência, que é o tempo de você estar investindo e ter um retorno para poder começar a pagar. Criado para ajudar negócios como o da Andréia a gerar emprego e renda, O Fundo Constitucional do Centro-Oeste vai oferecer no próximo ano 9 bilhões e 600 milhões de reais em crédito. Os recursos são administrados pela Sudeco, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. A Sudeco financia desde empreendimentos voltados para o setor, a área de comércio e serviço, tanto indústria, agroindústria, o setor de turismo, a infraestrutura, ela financia praticamente tudo. O fundo foi criado justamente para financiar o setor produtivo de uma forma geral. Vai ser desde investimento fixo a investimento semifixo, a capital de giro, entre outros financiamentos. Serão destinados 1 bilhão e 800 milhões de reais para o Distrito Federal. Goiás vai receber 2 bilhões e 700 milhões. Já para Mato Grosso do Sul, estão reservados 2 bilhões e 200 milhões de reais. E Mato Grosso vai ficar com 2 bilhões e 700 milhões de reais. Nos 28 anos de existência, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste injetou na economia da região 69 bilhões de reais. Foram quase 1 milhão de operações que levaram a manutenção ou a geração de mais de 7 milhões de empregos. A gente pede que coloque nos projetos a quantidade de empregos entre diretos e indiretos que vai ser gerado por aquele financiamento. A Agência Nacional de Saúde, a ANS, suspendeu a comercialização de 31 planos de saúde de 10 operadoras. Reclamações dos consumidores sobre negativas de cobertura e demora no atendimento estão entre os motivos da suspensão. No terceiro trimestre deste ano, a ANS analisou cerca de 10 mil queixas para decidir pela punição às 10 operadoras. A agência informa que os 167 mil beneficiários dos planos de saúde suspensos neste ciclo estão protegidos e continuam a ter assistência regular. Para consultar a situação dos planos, os consumidores devem acessar o site da agência. Uma descoberta importante e que ajuda a entender um pouco mais sobre o processo de evolução da vida no nosso planeta. Pesquisadores brasileiros e chineses encontraram mais de 300 ovos e centenas de restos de esqueletos de pterossauros no noroeste da China. É a maior concentração de ovos de vertebrados extintos conhecidos até então. Entre as contribuições dessa descoberta está de que esses animais tinham o cuidado com os filhos após o nascimento. Para muita gente, esses pequenos pedaços de ossos poderiam passar despercebidos. Já para quem entende do assunto, são verdadeiras passagens para uma viagem no tempo, mais precisamente para cerca de 120 milhões de anos atrás. O material encontrado na China por uma equipe de pesquisadores brasileiros e chineses inclui ossos e centenas de ovos de pterossauros, conhecidos também como dragões alados. São parentes próximos dos dinossauros e os primeiros vertebrados a desenvolverem o voo ativo. A novidade da descoberta ficou por conta do esqueleto preservado dos embriões, o primeiro achado do tipo na área. A pesquisa foi apresentada no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo paleontólogo Alexander Kellner. Um dos principais aspectos dessa pesquisa foi justamente você encontrar embriões preservados em três dimensões, o que nos dá uma oportunidade para poder observar as relações dos diferentes ossos do embrião ainda dentro do ovo. Então nós utilizamos a tomografia computadorizada e nós descobrimos que os ossos que estão vinculados ao voo do animal, à asa do animal, estavam menos desenvolvidos do que os ossos dos membros posteriores. Isso significa dizer que esse animal, depois que nascia, possivelmente podia caminhar, mas não podia voar. E esse é um dos principais aspectos dessa pesquisa que a gente acabou de anunciar. O público poderá conhecer a descoberta em uma exposição com réplicas dos achados, que ficarão expostas a partir desta sexta-feira no Museu Nacional do Rio de Janeiro. O gabarito oficial do Enseja 2017 já está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. No mesmo endereço que você vê na tela, é possível fazer o download dos cadernos de questões. O Enseja foi aplicado no dia 19 de novembro deste ano. Esse exame serve para que jovens e adultos tirem a certificação de conclusão do ensino médio ou do ensino fundamental. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.